Macron está no país, o presidente francês Emmanuel Macron, e junto com Lula eles lançaram um programa de investimentos para a Amazônia de 5,3 bilhões de reais. É um plano de investimentos em bioeconomia para a Amazônia. Essa iniciativa tem recursos públicos e privados pelos próximos quatro anos e deve ser voltado esse recurso tanto para a Floresta Amazônica em território brasileiro, quanto para aquela que está na Guiana Francesa também, que é território do país europeu. Professor. Eu trouxe essa matéria da Folha de São Paulo porque não achei muita coisa nos portais internacionais. A mídia internacional não está dando grande valor a essa visita de três dias do Macron aqui. Eles passearam de barco ontem, hoje o Macron vai andar na Avenida Paulista, ele quer andar na Avenida Paulista à noite e tal. Mas como tinha que ter uma matéria para nós tocarmos no assunto, mas é uma viagem xoxa. O mais importante vai ficar nos bastidores. O Macron está se apresentando como uma espécie de elo de ligação pela amizade que ele disse ter com o Lula. O Lula cometeu uma gafa, não sei se vocês viram. Ele chamou o Macron de Sarkozy, que era o presidente anterior da França. Mas tudo bem, a gente troca nome, não tem problema. Na verdade, eu acho que a admiração é maior do Macron para o Lula do que vice-versa. Mas Lula, um estadista de primeiro mundo, ele trata bem, abraça, etc. Recebeu, o Macron o recebeu lá no Palácio quando ele não era ainda, não tinha voltado à presidência no Brasil. Mas uma visita, esse que está, o índio que está ao lado, foi indicado pelo Lula ontem para ser o prêmio Nobel da Paz, Raoni. Bom, está bom, está feita a indicação. Então, Talita, de um modo geral, uma visita xoxa, sem grande repercussão política. Acho que hoje eles vão batizar a Janja, que vai quebrar a garrafa de champanhe lá no submarino. Não é o nuclear que está em construção ainda, o submarino diesel normal e feito com a ajuda da tecnologia francesa. Amanhã ele vai embora, tem mais alguma agenda, mas o principal é ele ser o hélio de ligação e ele quer tentar puxar o sul global, que ele sabe que o Lula é o líder, para se aproximar do grupo G7. Isso não vai acontecer. É isso.